Vai lá, vai lá, eu morri, Vivi. Não, vai lá, eu morri, vai, Liz, vai, ele tira a foto ali. Vai lá, Vivi, vai lá. Vou me solidarizar com a sua causa. Vai, deixa a graça pra lá. Um cara de tristeza. Triste. Não, vai pegar aquela parte ali assim. Filma aí, muito bem. Não, não pode dar sorte. Não, já era. Já era. Sai. Ai, vamos lá. Vamos lá, vamos lá comigo. Tá frio até nem morrer. Deixa pra camisa. Vai querer dar cabelo, não? Vai fazer alguma coisa da errada? Para. Você não merece dar uma coisa. Você não merece botar isso. Você não merece botar isso. Você não merece. Você não merece botar isso. É, vai pra final não. Vai ficar com a cara tomando açaí. Tira a palga na sexta, na sexta, na segunda, que não tem jogo. Para, gente. Fica em casa na final. Fica em casa na final, tomando açaí. Vambora, para que eu tô triste, tá? Eu tô empolgada pra doar açaí. Acabou. Não, não. Não, e ele falou. Vai ficar com a história do céu daqui a 60 dias. Daqui a 60 dias a gente pode doar de novo, a gente vem de novo. Não, não, não. Daqui a 60 dias a gente acabou já, gente. Não, não. Não, não. Tá lindo. Nessa hora já tem gente, já tem que ter colo na luz. Tá caminhando aí. Vem, vem. Chegou lá por cima. Já vai ficar com a ciência do seu poder doar de novo. Essa hora já tem que ter colo, falando sério. Também. Eu tô aqui na porrada, partiu. Chegou lá.